Pessoal, começa mais um papo do PC Está aqui no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte E vamos pegar os carros aqui, o XC60 Diesel O lançamento do Brasil Dá para começar o nosso test drive E aí a gente vai mostrar como vai ser essa epopeia para vocês Tudo bem? Vamos ver Bom, está aqui os carros parados Ô rapaz, vamos nesse aqui Esse aqui é o 90 Coisa feia Pessoal, agora vamos entrar nos carros Para a gente sair para o nosso test drive Carros todos parados, bastante carros, jornalistas todos aqui E aí meu irmão, vamos em qual? E aí galera, bancada mineira aí, tudo bom? Joinha? Bom Bom, vamos pegar aqui um Esse aí está livre meu amigo? Está livre? Isso aqui é a máquina que a gente vai testar Para ler os polícias ali, não vai ter problema Tem como botar a mala aqui atrás? Tem Bom Guardar as nossas malas aqui Bom dia Achei isso aqui mesmo Isso aí galera, eu vou começar aqui a falar um pouquinho do nosso trabalho Então aqui todos os carros enfileirados São vários modelos da Volvo Isso aqui é o que a gente queria testar É o XC90 Aqui é outra máquina Essa aqui é uma espaçonave mesmo Tá? Mas Então aí a gente vai Quem sabe a gente não dirige ele também Está ali o Jason Do Correio Brasiliense Meu companheiro nessa aventura Tá? E a tropa toda da Volvo parada aqui São vários carros E essa turma aqui que vai compartilhar o test drive com a gente Muito bacana A novidade dessa versão é a motorização a diesel E essa que a gente vai testar O caminho promete muita paisagem bacana Tá? Dá um tchauzinho A Camilinha A famosa do Facebook Só Facebookando Grande Camila Gosta vídeos bacanas no Facebook Tá? Olha aqui O XC90 Essa é a máquina grandona E aí? Esse aqui que é o bicho Esse é o apoio Esse é o apoio Esse aqui pô Esse é show Só no energético Bom O dia promete bastante A gente vai realmente fazer esse passeio bem bacana O lugar é legal O carro é bacana O grupo de jornalistas aqui Galera top de linha E vambora Vou mostrando Um pouquinho das paisagens E tudo que a gente vai ver Nessa expedição A primeira Volvo XC 60 Versão a diesel Tá? E fica ligado aqui no papo do PC Que você vai ver muita coisa legal A gente vai mostrar todos esses bastidores As comidinhas Claro que eu gosto de mostrar as comidinhas As paisagens Dos carros As coletivas Para você entrar realmente Nesse clima do evento Comigo Gente, já estamos a borda aqui Do XC60 a diesel Eu e Jason Do Correio Brasiliense Ele vai começar dirigindo E a gente vai mostrando no caminho Cheque de rádio As comidinhas aqui interna Também para ver se é maior Aqui é aquele famoso console flutuante Que tem esse espaço aqui atrás GPS Parece um computador de bordo É o número de telefone Ele é um teclado de telefone antigo Olha que legal Isso aí, qual que é a tua expectativa aqui Meu camarada Para esse carro O que você já conhece da Volvo Cara Primeiro carro da Volvo Que eu dirijo Então Você logo Um XC60 diesel Estamos começando bem, né Começando bem Então tá bom Vamos sentar por aí Ainda mais nessa terrinha maravilhosa Ixi Maria Estamos em BH Saindo aqui Outro lugar bem bacana Bom, nesse primeiro contato rápido Com o carro Depois, claro Da gente ter feito um lanchinho O cara comeu tudo, velho Aí, ó O mesmo biscoitinho da Gol Presta atenção, rapaz Aí comemos aqui um lanchinho Uma aguinha e tal Uma castanhazinha O que eu achei já A gente vai falar do carro Como a gente não teve apresentação técnica nenhuma A única coisa que a gente descobriu aqui É que o carro tem 220 cavalos Tá aqui no documento dele E um silêncio Uma baixa vibração Impressionante, né A gente notou aqui Que, pô, realmente O carro vibra muito pouco Nem parece que você tá num carro a diesel Tá Realmente muito confortável Descobrimos já que o GPS Fala um português de Portugal Já nos mandou ir para a Rotunda Então isso é tranquilo Mas o carro, por enquanto Essa primeira impressãozinha Tá legal Pô, agora a gente tá numa cidadezinha Uma coisa de Sabará Sabaráense Sabaráense Deve ser Sabará Deve ser Sabará Né A gente vai só parar ali em cima Tem uma igrejinha bem bonita Um dos pontos turísticos aqui Como ele falou Né E aí na frente Você tá vendo aí um XC90 Que é o topo de linha da Volvo Aqui no Brasil Tá É legal dessas viagens Que a gente conhece alguns pontos turísticos Bem bacanas também Tá Olha aí Uma igreja show de bola Lugar muito bonito E Minas Que é muito rica Né Nesse tipo de construção Né Não sei se Barroca Posso estar falando besteira Provavelmente esteja Tá Mas É bem legal Tá Lugar bonito Então essa foi a nossa primeira parada Agora a gente vai ter troca de motorista Pra prosseguir na nossa viagem E eu vou mostrando pra vocês o lugar Peraí Bacana hein Show Chegamos na Serra da Piedade Estamos a mais de 1700 metros De altitude do nível do mar Aqui tem um visual bem bonito Tá Essa é uma outra parada Um dos pontos turísticos aqui de Minas Gerais A bordo do Volvo XC60 Ali o nosso carro ali atrás Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Né Que não é só Viu uma Você viu uma estradinha bem Sinuosa Que nós Nós encaramos aí E aqui um visual Muito bonito Muito legal Tá Meio Uma névoa meio seca né Será que fica um pouco de queimada né Então não fica aquele céu azulzinho não Mas olha aí Pra você ver que lugar bacana Olha a estradinha que a gente pegou lá embaixo Então isso aí Você viajando com a gente Pelo interior de Minas Gerais Né Nessa Nesse test drive muito bacana Que a Volvo tá propiciando pra gente Vou ali Que ali tem mais coisa Tem uma Uma queda d'água Vou mostrar um pouquinho pra cá também Aí ó O carrão da Volvo aí com a gente Tá Então vou mostrar aqui O que que tá rolando Tá Com a formação Roxosa aqui Bastante interessante Tá Legal Aqui são grupos né Que vem até aqui Olha que legal Tá Esse aqui é o nosso grupo O que a gente vai fazer Nós vamos ver um pouquinho Um pouquinho do santuário Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho do entorno também A gente tem uma visão boa aqui 360 graus Belo Horizonte Sabará Dá pra ver tudo aqui? Uma boa parte Tá O tempo ajuda Como é que surgiu isso aqui? Como é que é? Conta a história um pouco disso daqui A história da Serra da Piedade Tá junto com o descobrimento do ouro de Minas Gerais O pessoal veio mais ou menos em direção Em função da Serra de Sabarabuçu Que era essa serra aqui Esse era o nome Os indígenas davam o nome pra essa serra Que era uma serra resplandecente Era a história que eles contavam Que os portugueses ficaram loucos Opa Tem uma serra resplandecente no meio de Minas Então aqui tinha bastante ouro também No só pé No só pé Aqui em cima não né Aqui em cima não Tá Que altitude a gente tá aqui? 1746 1746 Bem alto né? Sim Arraba Aqui esses pegados de aberto Tá super tranquilo Mas aqui fecha rapidinho o tempo É Esfria de uma vez Esfriado Nessa altitude A noite aqui é muito frio Pra vocês terem ideia Como é que eles fazem aqui em cima Pra esse concreto poder não dilatar Eles enchem de água Eles colocam água em cima Pra esse concreto não dilatar muito É Porque nada resiste Varia muito por causa da variação Muita variação Muito quente durante o dia E muito frio à noite Então o que que eles fazem? Eles cobram com a lâmina Dá isso E coloca aquelas Aquelas bolinhas de cloro Né? Pra poder a água ficar sempre limpa Mas a ideia é essa Porque você tem uma dilatação muito forte Que o concreto não consegue Não aguenta Ele racha todo Ah legal O que ele tá falando é aquilo dali E água no telhado Pra evitar exatamente Essa dilatação do concreto E aqui é um lugar bastante visitado também Principalmente o turismo religioso A gente teve aqui por exemplo No dia 15 Que é o jubileu aqui Mais ou menos 20 mil pessoas Se reúnem aqui O pessoal sobe a pé Tem sempre romaria Uma referência do turismo religioso Qual o nome dessa igreja, meu? Ermida de Nossa Senhora da Piedade Ah bacana Ermida porque tá ligado a ermitão As pessoas construíram aqui Mais ou menos com esse intuito De isolamento De oração Hoje tem estrada Mas antigamente Chegar aqui não era fácil não Principalmente construir Imagino né E principalmente água Aqui vamos visitar a parte interna da igreja A igreja é pequena né De fora parece que ela é maior né Quando a gente vê de fora Ali ó O altar Vou aqui por uma Portinha aqui lateral Tá? Só pra gente ver aqui Olha que fotografia legal isso aqui Aqui os altares Eu vou aqui pelo lado uns bancos Uma cadeira bem interessante Ouro Um negócio bem diferentão Isso aqui é tombado É tombado É tombado federal, estadual E também pelo município de Caeté Pelo FAMP Pelo IEFA Tá? Culturalmente E também é uma área de preservação ambiental Muito boa Tá Que tipo de arte é isso aqui? É barroco? O que que é? Na verdade a gente chama aqui de rococó Ele é um prolongamento do barroco Ele é uma posterior ao barroco Porque a questão do ouro já tinha A riqueza do ouro já tinha diminuído Ah então você tem um segundo momento De uma arte um pouco mais requintada Mas aí é influência europeia De acordo com o que mudava lá Influenciava aqui Qual que é o ano da construção dessa igreja? 1767 Ela faz 250 anos O ano que vem Muito bacana esse lugar Que tem um turismo religioso Bastante fervoroso por aqui Estava falando com o Guia Você viu aí Católicos aí do Brasil inteiro E principalmente aqui das Minas Gerais Vem até esse santuário Lugar bonito Legal Espero que você tenha gostado Tá E vamos prosseguir nossa viagem Dessa vez Agora é a minha vez De dirigir O Volvo Olha aí Sem comida não pode não Comida é a parte importante do negócio Então vamos lá Leandro agora é a minha vez De descer a serrinha aqui O Jason subiu Serrinha bastante sinuosa aí Caraca E foi cruel E agora a gente vai descer Esse pedacinho de chão aqui Como eu disse Tá É claro que esse Volvo aqui É um SUV Né E um SUV Tá Ele pede um pouquinho Dessa valentia Tá uma suspensão mais forte Né Aliás Pra mim SUV Tinha que ter tração 4x4 Essa coisa de SUV SUV que não tem tração 4x4 Pra mim é crossover Mas tudo bem Só nomenclatura E tem os SUVs aí da vida A Honda HR-V Nissan Kicks Tá O Renegade já tem a sua tração Mas tem opção também 4x2 Então fica aí Um pouquinho desse Desse nosso Trajeto empoeirado Ainda bem que o cara Forou pra ligar O recirculador aqui Né Jason O carro da Freik Simplesmente Some Pessoal Já estamos aqui A mais ou menos Uns 2km Do restaurante Pegamos mais de 30km Nessa estradinha Poeirão batida E terra batida Poeirão lascado E como eu disse A gente é o último carro Do comboio Então a gente pegou Toda a poeira levantada No caminho Mas agora Vem a parte boa Mas o Renegade Não aguenta mais de fome Já comeu todo o lanche Que tinha aqui Até o biscoito ruim Ele comeu E aí Estamos chegando Já no restaurante Vamos ver o que Nos aguarda E aí pessoal Olha o visual Aqui Que bacana Olha Só pra vocês Dar uma Voltinha aqui E tal Bonito E a fome É grande O pessoal Vai ter prejuízo Com a gente Hoje Chegou aqui No restaurante Canella Gemma Isso aqui É o meu amigo Trovão E aí rapaziada Lá de Curitiba Isso aqui é parecido Com a sua fazenda Né Trovão Tá parecido mesmo Talvez um pouquinho Menor Bacana Cabeça ainda Tá chacoalhando Cabelo Cabelo Tá chacoalhando Deixa eu mostrar Aqui um pouquinho Olha que lugar bacana Legal né No meio do poeirão Um oásis Aqui Olha que interessante Aqui Posso mostrar Essas coisinhas Curiosas Olha só Esse trator Aqui É um Ford Né Já tá sendo Tá enterrado Já aqui Não sei qual que é O ano dele não Mas deve ser Bem antiguinho Ai que legal Uma dessa Lá em casa Vamos subir Aqui ó Isso só vai Vai aumentando A fome Caraca Veio Vamos com força Com força e com fé Que a gente consegue Meu Deus Eu tenho uma escada Rolante Aqui O que eu tô falando Só vai aumentar A minha fome Tá achando Que vai me vencer Vai não E não há cansaço Nem tampouco Covardia Ainda mais Quando é pra comer Que é um dos nossos Anfitriões Tramontina Famosa Tramontina Tem que escolher Essa escadaria Aqui É claro Não me venceu E a fome aumentou O teste é completo Se lascar agora Agora eu vou comer mais Valeu Tramontra Tem um torresminho ali Na mesa Já Agora a parte Que eu gosto muito Tá magrinho Ó Coisa chique Saladinha Fogãozão a lenha Aqui Comidinha típica mineira Hum Hum Para de gravar E vamos comer Vamos comer já Rapaz Olha o Deus Tá morrendo de fome E agora vamos lá Agora é minha vez Parar de filmar agora Como falou meu amigo ali E vamos Para o que interessa Ai 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 Coisa desse almoção mineiro Muito torresmo Franguinho Carninha na panela Lá na gordura Da carne Muito interessante Sobãozinho a lenha Comida show de bola Uma queimadinha Que eu tomei ali Que é uma bebida É leite queimado Canela Leite queimado É o seguinte Açúcar queimado Para quem não sabe Queima o açúcar Aí joga o leite Canela e cravo Delicioso E agora para descer Claro Todo santo ajuda Aquela escadeira Não sei nem quantos degraus A gente tem aqui Mas é comprida E ai vamos de volta Agora a gente vai subir Mais ainda Vamos a cerca de Dois mil metros De altitude No nosso destino final Por hoje Onde a gente vai fazer O pernoite Ai eu vou mostrar Também lá Que tem uma Umas surpresinhas Fica ligado aqui Continua com a gente Que tem umas surpresinhas Bem bacanas Tá aqui Toda a nossa Tropa Nossa cavalaria Pronta Tá ali o meu piloto Querendo ir embora Me abandonar Me abandone não Cearense Esse é o candango Mais cearense Que eu conheço Aí os carros Esse carro É um carro Azul Né Escuro Mas não dá nem pra ver Olha a quantidade De poeira Aqui no carro Olha só Só pra você ter uma ideia Da poeira Que a gente encarou Tá Mas Faz parte Detalhezinho aqui Que eu fiquei de observar Só dar uma olhada aqui Abre aqui pra mim Cearense Cara Legal Zero poeira Não Tem um pouquinho Mas aqui na Aqui dentro Tá Não entrou nada De poeira E olha que a gente Pegou uma poeira Grande Tá Federal Vamos lá E olha que a gente Pessoal Chegamos aqui No parque do Caraça Muito bacana Enquanto o pessoal Tá fazendo o check-in Ele tá meio cheio Eu vou dar uma Sapeada aqui em cima Porque o lugar Realmente é muito bonito Aqui atrás de mim Você tá vendo Tem uma construção Aqui Eu não sei nada Do lugar Mas eu tô vendo O seguinte Calvário Via Sacra Aqui na frente Né É assim como Outro lugar Que a gente visitou É um lugar Carregado De religiosidade Tá Olha ali Ó Tá aqui Realmente É o que eles chamam De a Via Sacra Né Você tem aquelas Aquelas várias Estações É que representam Aí a A paixão de Cristo Né Como a gente fala Tá Olha que legal Isso Cara Que show Igreja Eu não sei Eu não sei nada Ainda de informação Mas o que eu sei É o seguinte É muito bonito Lugar muito bonito Vou mostrar depois Com mais detalhes Esse lugar aqui Que vale a pena Amanhã eu vou acordar Bem cedinho Tá Ver aí o O nascer do sol Aqui Tá Show hein Que eu falo Por isso que eu gosto De mostrar pra vocês Não é só o carro Mas é o evento Em si Tá Porque eu tava falando Com o Rodrigo Tramontina Que é o assessor Aqui da Vogo Que tá cuidando da gente Pô Eles montam Todo esse cenário Toda essa estrutura É um lugar muito bacana E aí fica só com a gente A gente não mostra Então a proposta aqui Do Papo do PC É exatamente essa A gente poder mostrar Tudo que cerca Os nossos eventos Tá Esse aqui é bacana Eu vou lá fazer O meu check-in E aí Daqui a pouco eu volto Com mais e mais legais Qual que é o quarto? A gente só precisa Que você assina Aonde? Essa aqui Daqui a área Tá Tá Quarto fica onde? É Daqui a pouco já vem Uma pessoa aqui Que pode deixar de casa Tá bom Tá um minutinho Tá Bom, cheguei aqui No meu quarto Tá um quarto assim A gente vê É um quarto bastante simples Né? Não tem aquelas coisas De hotel de luxo Mas é tudo com muito Muito bom gosto Aqui Muito Muito legal Tá Lá Rampo de madeira Aí cama Cama de madeira também Não é aquela coisa de cama Box Piso de madeira Tá Aqui a porta Aqui o banheiro A única coisa Um pouquinho mais moderna Acho que é o banheiro Tá E aqui Da Da janela Dá pra gente ver ali Tem um Que eu acho que é Mutum Né? Um pássaro bastante típico Lá no Pantanal Mas muito bonito o lugar Né? É quase que um Tipo de um mosteiro Assim Uma coisa bem Bem tranquila Né? Coisa pra meditar Como eu falei É um negócio Bem voltado Pra religião A gente vê assim Elementos católicos Né? Em vários lugares Aqui no hotel Tem igreja Aqui dentro Vou mostrar Tudo pra vocês Por hora Tá? Esse é o nosso papo Até agora Hoje ainda vou mostrar Um pouquinho do jantar Tá? A gente vai tentar ver Lobo Guará Hoje que deve ser Uma coisa muito bacana Eu já vi Lá na minha região Eu já vi Lobo Guará de perto É realmente um animal Que impressiona bastante E ainda tem um lance No observatório Que a gente vai Vai tentar também Visitar Então bem bacana Essa tradição Começou em 1982 Ainda na época Do padre José Tobias Ele percebeu Que as lixeiras Aqui estavam amanhecendo Todas viradas Remixidas E ele ficou Tanto quanto encabulado Não sabia De que animal Se tratava Que fazia isso Porque cachorro Não ia vir De lá de baixo Para buscar comida Aqui em cima Então ele meio que Começou fazendo Uma experimentação Com a bandeja de carne Bem embaixo Na ladeira E aí ele viu Que era essa espécie De lobo Lobo Guará Então ainda nessa época Ele começou A meio que Tentar acostumar O lobo A chegar mais próximo A chegar mais próximo Das pessoas É uma espécie de lobo Que é bem arisco Bem medroso Ele não faz uso A lenda de lobo mau É um lobo manso Mas então Ele começou Só aproximar mais a bandeja Até acostumar Entre aspas Ele não é Domesticado Meio que acostumar O lobo Guará A chegar aqui Nesse espaço Que a gente está hoje É pessoal A vida aqui não está fácil não A gente vai Tentar ver o lobo Guará Daqui a pouco A gente teve essa aula Com o Guia Mas enquanto isso A gente vai se deliciar Com as nossas guloseimas Olha que coisa bonita Magarto recheado Filé de frango Espaguete Olha que bonito isso É um fogãozão A lenha borbulhante Interessante Eles botaram Uma assadeira gigante A comida não fica Direto na chapa Do fogão Como a gente está Acostumado a ver Olha o tamanhozinho Da criança Forno duplo ainda Essa parte gastronômica Dos eventos Agua de febral Feijão preto Sal E aqui tem mais Torreismo Claro Porque o torreismo Não pode faltar o torreismo Queijinho Gente muito bom Tá Então a gente vai jantar E vai esperar Se a gente der sorte A gente vai mostrar O lobo guará Aqui pra vocês Se der azar Tem gente falando Que esse lobo Não é guaraná É meio fanta O lobo é meio Tímido Mas vamos lá A gente estava ali No restaurante Aí alguém veio avisar Que o lobo Chegou Isso aqui é um labirinto Esse hotel aqui Como você está vendo Tem que ir meio Silenciosamente Né Isso aqui é um labirinto Pede 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 A Legenda Adriana Zanotto Astronomia é uma das ciências mais antigas que o homem tem conhecimento. Música Pessoal, esse foi o nosso primeiro dia nessa, vou chamar de expedição com o novo Volvo XC60. Passamos por lugares belíssimos, eu saí de Campo Grande, fui até Brasília, Brasília, Belo Horizonte, Confins. De lá nós pegamos os carros, não rodamos muito, mas passamos por lugares muito bonitos. Você viu nessas imagens bem bacanas, fechamos a noite assim, de forma especial. A aparição do lobo-guará, que é um animal raro de se ver, muito difícil. Você está vendo nessas imagens que ele é bem arisco, ele quer vir, mas não vem e tal. E é muito interessante que a gente está em uma espécie de mosteiro aqui. Você vê que isso aqui inspira catolicismo por todos os lados. E o padre ficava o tempo inteiro chamando ele, vem Guará, vem Guará. Então, muito bacana isso. Aí, dali nós fomos para fazer uma observação de estrelas. Vimos a Lua, vimos algumas estrelas, vimos planetas, vimos o Saturno, muito interessante. Então, foi uma experiência bem bacana mesmo. Então, esse é o nosso primeiro dia. Eu vou encerrar esse nosso vídeo aqui, para não ficar muito longo. Depois você vai ver a segunda parte dessa inspecção. A gente chegando até, de volta até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. De lá eu vou embarcar para o Rio de Janeiro. Vou ter o privilégio de assistir alguns jogos das Olimpíadas, as finais dos Jogos Olímpicos. Eu vou colocar um vídeo aqui sobre isso também. Afinal de contas, o meu negócio, a minha proposta é mostrar exatamente esses bastidores para vocês. E de lá ainda vou para o Honda Civic. Quase uma semana fora de casa. Três viagens emendadas. É muito difícil eu conseguir fazer isso. Mas eu encarei. Encarei porque realmente a gente está com uma batida muito forte de gás. E são três viagens que eu tenho certeza que vão ser muito legais. E eu vou mostrar aqui para vocês essas três viagens. Então, por hoje eu fico aqui. Hora de colocar as baterias, as máquinas para carregar. Recarregar a minha bateria também. Afinal de contas, eu acordei quatro horas da manhã lá em Campo Grande. Aquela noite que você não dorme direito. Então, é meio complicado. Obrigado por sua companhia. Se você gostou, dá um like. Nos segue aqui no nosso canal. No Papo do PC. No Auto News. Divulga o canal para ajudar ele a crescer. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.